Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre as teorias cognitivas que explicam um pouco do funcionamento cerebral das pessoas com autismo. Especificamente, vamos continuar o vídeo anterior, se você perdeu, vou deixar o link aqui na descrição, que fala sobre a teoria dos neurônios espelhos, que já tem comprovação científica, e também sobre a teoria da mente, que pode ser prejudicada no autismo e que explica uma série de defasagens que as pessoas com autismo têm nos seus relacionamentos interpessoais. Como nós vimos no vídeo anterior, os neurônios espelhos são ativados quando a gente observa a ação de outras pessoas. Esse grupo de neurônios, então, mostra pra gente a intenção daquela pessoa. Se eu observo alguém, por exemplo, fazendo um tchau, e eu já fiz esse tchau quando eu quis ir embora de algum lugar alguma vez, eu infiro que aquela pessoa que está me dando tchau quer ir embora, quer encerrar a conversa, e eu já antecipo esse comportamento, eu já entendo o que ela quer dizer com isso, e tem o que a gente chama de cognição social. Eu já me toco sobre isso. Algumas pessoas com autismo podem ter uma defasagem no funcionamento desses neurônios espelhos. Então, os neurônios espelhos não são ativados quando elas observam a ação do outro. Logo, elas também não identificam no seu próprio repertório comportamental o que aquele comportamento quer dizer. Então, mais alguns exemplos práticos pra vocês entenderem bem o que é a dificuldade de teoria da mente, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo prático pra você entender melhor o que é teoria da mente e neurônios espelhos. O Rafa, nosso diretor do som, que está aqui, acabou de limpar a testa dele fazendo este movimento. Provavelmente porque ele estava com calor, provavelmente porque ele estava limpando um suor. Então, como eu já senti isso também e eu vejo uma ação motora dele, meus neurônios espelhos ativam, eu entendo o que ele está fazendo, limpando um suor. A minha teoria da mente me permite se colocar no lugar dele e entender, ah, ele está sentindo calor. Logo, eu ligo o ar-condicionado. Um outro exemplo prático agora de teoria da mente. As crianças com autismo têm dificuldade em mentir. Muitas vezes as mães chegam aqui no consultório e falam, ah, não deu pra eu vir na sessão da semana passada porque nós tivemos uma urgência. A minha mãe foi pro hospital e a criança olha pra mãe e fala, ah, vovó não foi pro hospital não. Nós fomos viajar. E desmente a mãe porque ela não entende o que aquilo quer dizer no contexto. Que a mãe estava tentando dar um argumento ou dar uma desculpa pra uma coisa que ela não fez. Então, esse excesso de sinceridade e às vezes uma falta de percepção do que está rolando no ambiente pode trazer dificuldades imensas numa relação social. Pode dar raiva nas outras pessoas que estão em volta. E por isso que é tão importante entender esse funcionamento cognitivo que acontece nas pessoas com autismo. Se você gostou, fica ligado no canal e dá um joinha. Na semana que vem, quinta-feira às 11 horas, vamos ter outro vídeo agora sobre prática. Como ensinar empatia, como perceber os outros, ensinar as crianças na prática a fazer isso e a se desenvolver pra que elas tenham o menor prejuízo na vida adulta. Então, vamos lá.